Jamila Pereira é uma menina que nasceu no deserto do Namíbe, em Angola. Ela é órfã de pai e mãe, foi criada pela avó. E ela trabalhava na cantina, passou a infância trabalhando na cantina para ajudar a avó, porque ela é de uma família humilde. E ela nutria um sonho de ser cantora. Meu sonho é canitário. Agora que estamos juntos, todos os sonhos são possíveis. Ela vai para Portugal, tenta realizar o sonho, não consegue. Vem para o Brasil, tenta realizar o sonho, não consegue e volta para Angola. E a Jamila representa o sonho, acho que, de todas as meninas e todas as mulheres angolanas, porque ela é uma mulher muito forte, mas ao mesmo tempo muito sonhadora. Gico Lumesso Abre o Olho estreia dia 25, às 8h30 da noite, aqui na TV Brasil. Gico Lumesso Abre o Olho estreia dia 25, às 8h30 da noite, aqui na TV Brasil.